Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia. Coisa linda. Hum? Tudo bem? Você dormiu bem, amor? Você dormiu bem, filha? Você tá vendo televisão, tá vendo desenho, quer saber do papai, né? Se gosta de ver televisão, hein, garota? Hein? Ô, Gotozona. Amor. Maite? Ô, Maite, olha pra mim. Maite? 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 Ei, eu vou desligar a televisão. Maite? Cadê mamãe? Maite? 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 Ei. Maite? Maite? Nossa. Ei. 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 Meu Deus. Tô com preguiça. Papai, me deixa quietinha. Papai, me deixa quietinha. Coisa mais linda do mundo, gente. Que coisa gostosa, meu Deus do céu. Você é muito linda, menina. Você é muito linda, menina. Essa cabecinha do teu vovô. Essa bochecha do Danielzinho. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Obrigado.